A caxiense do Residencial Pompulha, Fran Luz, de 31 anos, empreendedora e profissional especializada em design de sobrancelhas, ficou surpresa ao ser selecionada pelo Prêmio Pretos Empreendedores, que vai homenagear 54 afroempreendedores que trouxeram inovações em todo o país durante o ano de 2020. Fiquei muito surpresa porque eu não tinha me inscrevido em nada. Aí eu fui perguntar para eles como é que eu fui selecionada. Eles falaram que tem um júri que ficou observando os empreendedores negros. E eu fui selecionada entre as cintas do Maranhão. Uma iniciativa afroempreendedora de impacto realizada por Fran Luz em Caxias é uma ação social que atinge pessoas em situação de rua. O projeto ganhou vida durante a pandemia, quando Fran percebeu que as pessoas em situação de rua estavam com dificuldade para se alimentar. A gente tem um projeto social de levar comida para os moradores de rua todos os sábados à tarde. Todos os sábados a gente já tem uns pontos estratégicos que a gente combina de encontrar com eles. Tem um na Praça da Matriz, atrás do Mercado, na Praça Gonçalo Virgina, na Praça São Benedito e Rodoviária. Fran é empreendedora e busca se atualizar e fazer a diferença em sua área. Isa Mara Ribeiro atravessou a cidade para fazer a sobrancelha. E para ela, Fran merece a premiação. Ela merece muito pelo profissionalismo dela e também por conta da ação social que ela desenvolve. Para votar em Fran Luz é muito fácil. Basta acessar pretosempreendedores.com.br É um sentimento de gratidão a Deus, em primeiro lugar, e gratidão a essas pessoas que estão reconhecendo que a gente luta e se esforça para fazer a diferença. é isso. Vamos lá.